Fala galera do Se Liga, Kainan Khrushchevski aqui, Kainan Bahia, atleta do UFC. Vou participar hoje do Se Liga, galera, e vou estar trazendo aqui pra vocês pra apresentar o programa. Vem pra cá, meu amigo. Vem pra cá, meu parceiro. Esqueci o nome dele de novo. André Azevido, vem pra cá, meu irmão! Muito bom! Esqueci dessa música. Beleza, Kainan? Pô, prazer, tá te receber aqui no nosso octógono do Se Liga. Pô, tô até chorando, tanto que eu tô rindo aqui, cara. Pô, prazer, Zásco. Tudo bem contigo? Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do trabalho. Vamos pra cima. Agora, há uns tempos atrás, Academia Nova, agora Fight Nerds aqui em São Paulo. Grande mudança, um grande impacto, um grande crescimento. É isso. Boa, a gente vai resenhar sobre isso. Antes, eu quero te dar um recado. Sábado agora, o Kainan você não perde UFC nenhum. Quando você não tá lutando, você assiste todos. Porque eu vejo você tweetando aqui na hashtag, né? Sempre tô acompanhando, a Alice também gosta muito de estar participando. Sua filhota, a Thaís, sua esposa. Sábado é dia de tradição, como ela fala, né? É UFC e pizza. Quando não tem, ela fala, por que papai não tem? Eu falo, ah, tem outra... Ah, mas não é a mesma coisa. Tá certo, a Alice é sábia. Ó, sábado agora tem o Tibura vs Spiva aqui na luta principal. Nesse sabadão, um card recheado do brasileiro. Quer ver? Se liga. Galera, se liga só no card que rola nesse sábado, diretamente do Apex, em Las Vegas. Na luta principal, um duelo entre Martin Tibura e Sergei Spiva, que se trata de uma revanche. Quando o assunto é a categoria dos pesos pesados, você já sabe, né? A chance da luta ser brutal é enorme, né? Carol Rosa também entra em ação nesse sábado. Ela, que vem de uma luta dura contra a Irene Aldana, busca voltar para o caminho das vitórias. E pega pela frente Penny Kianzade, no peso galo feminino. Tem Jonathan Diniz nesse card também. O peso pesado que foi revelado no Contender Series está invicto, é um nocauteador, e agora enfrenta Carl Williams, até 120 quilos. Vamos ficar de olho que essa luta promete. Stephanie Luciano enfrenta Thalita Alencar numa revanche. O primeiro encontro entre elas foi no Contender, e a luta acabou empatada. Agora elas vêm para acertar as contas de vez no UFC, hein? Para conferir todas essas lutas é muito fácil. Basta assinar o UFC Fight Pass. Rapaz, o bicho vai pegar, hein? Vai pegar, muitos brasileiros. Muitos, o octógono pequenininho do Apex, os dois pesos pesados, luta principal. Ó, para você não perder esse Fight Night e tantos outros, aponta comigo aqui o QR Code aqui, Kainan. Ó, tá aqui o QR Code, ó. Você aponta a câmera aqui do seu smartphone, já cai na página de assinatura, faça como. Kainan, Bahia. Para não perder absolutamente nada do maior, melhor e mais importante evento de MMA do planeta, Ultimate Fighting Championship. E por falar em UFC, Kainan luta no peso leve do UFC. É um tanque de tubarões esse peso leve, né, cara? É uma categoria bem complicada, né? Bem disputada. Bastante prospectos muito bons. Você corta muito peso para bater 70? Você não é um cara muito fortão, pesado, não, né? Fala que a gente não é forte, a gente é abusado, né? Não, você é forte, você não é... Tipo, tem cara que pesa 93 quilos para bater 70. Exatamente, eu não gosto muito de baixar muito peso. Baixava no início da categoria para 66, comecei minha carreira lutando em 66, mas eu prefiro treinar com mais qualidade, mais sossegado, ainda mais depois de virar pai, né? Chego em casa, no final de semana, às vezes a menina quer um lanche, alguma coisa. A gente fica passando vontade, então eu prefiro lutar mais forte, 70 quilos, sofrer menos e lutar com mais qualidade. Agora, Kainan, você... Você veio do Contender, né, cara? É, aquela tua experiência no Contender ali, imagino que, pô, tenha sido uma luta, a luta da tua vida. Você naquela altura tinha o quê? 32 anos? Tinha 32. Você enxergou como o, tipo, aquele tiro de misericórdia, tipo, é agora, encarou dessa forma ali? Vou te ser sincero que sim, era uma oportunidade que já estava funil, né? Já funilando na minha carreira as chances de entrar no UFC. Eu já era campeão do Django, já tinha defendido o título do Django, já tinha tido outras oportunidades de lutar fora, mas não tinha tido êxito. E pela terceira vez que eu estava indo lutar fora, eu falei, meu, é agora ou é nunca. Então, graças a Deus, na época eu estava muito bem treinado, estava com a cabeça muito boa e o resultado não foi diferente. Foi uma noite sensacional, né? Com um desfecho maravilhoso e o contrato do maior evento do mundo. É, ali na frente do chefe ali, né? É a entrevista de emprego mais casca grossa, mais difícil que existe. Vencer com o Dana White ali, você vai conseguir, porque não é só vencer, né? É performar, né, cara? Exatamente. É chegar forte e vencer bem, né? Vencer de forma emblemática ali. Você falou de luto fora, você lutou na Finlândia, qual foi a outra experiência? Eu tive a oportunidade de lutar na França também, lutei em Paris, no evento chamado Ares Fight. Isso que a gente tem que transmitir aqui no Fight Pass. Exato, eu lutei contra um cara, numa luta principal contra o Lapilus, né? Taylor Lapilus? O irmão dele. Ah, o Taylor era 5'7, né? O Taylor é um atleta do UFC também, luto acho que é 61 a 57. Lutei com o irmão dele, fiz uma luta principal do evento, foi uma guerra, três rounds. Ele ganhou na decisão dividida e depois de um tempo teve um processo de doping, que ele foi pego no doping e anular o resultado da luta. E a luta acabou dando no conto, mas a sensação, a emoção do dia e o resultado final de quem saiu com a mão levantada foi ele. Então pra mim a sensação foi a derrota e o aprendizado. Isso é muito importante. Aprendizado, essa palavra que você usa na sua trajetória, cara. Você passou pelo contender, chegou no UFC, você fez aquela primeira estreia com o Elvis Brenner, quatro dias você pegou aquela luta, bateu o peso. Eu imagino que você estava treinado ali, você já estava vendo a possibilidade e oportunidade de lutar naquele evento. Como é que foi aquele momento ali pra você, ô Cainá? Treinado, eu estava realmente de fato treinando bem, não estava 100% pra aquela luta. Eu falo muito assim, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede a Deus, né? Porque ele abençoa. E eu, de uma maneira inconsciente, ou até consciente, eu já tinha comentado com o Revira na época. Eu estava treinando com o Revira, eu falei com ele, eu falei, mestre, essa luta aqui o argentino não vai vir. E era um argentino que o Elvis ia lutar, eu falei, essa luta vai cair em nosso colo. Aí ele acha que não sei o que, e a gente foi treinando. Foi passando o tempo, e eu mesmo desacreditei do que eu tinha profetizado, digamos assim. Da possibilidade. É, porque foi chegando os dias próximos da luta e nada, e nada. E quando chegou na terça-feira, o celular eu ponho no modo avião pra não conseguir descansar a noite. Minha mulher recebeu uma ligação aeromédia falando dessa possibilidade da luta. E, pô, na emoção sobre o que eu tinha escutado do Dana White falando que, pô, era um cara que estava pronto. Qualquer momento podia contar comigo, eu não pensei duas vezes. Não me arrependo, né? Pô, aceitei a luta. Faria de novo? Sim, faria de novo, porque eu vibro isso a guerra. E assim, aprendi bastante como você falou. Se fosse pra hoje, talvez, dizer, você aceita, você não aceita, eu teria um pouco mais de calma. Pra mensurar o que essa luta poderia me acrescentar. Em relação ao prospecto de vencer, poderia crescer muito. Perder o que poderia acontecer. Então, hoje eu mensuraria um pouco mais isso, não aceitaria tão emocionalmente. Hoje eu tenho mais razão, tenho mais direcionamento nisso, mas eu não me arrependo, não. A caminhada que foi pra poder chegar, o que eu passei, pra poder conseguir chegar, o quanto eu escutei, que eu não iria conseguir chegar, até pela caixa na minha idade. E eu provei, eu tô provando que eu posso chegar, que eu cheguei, e que eu ainda vou dar muita alegria pra esse povo brasileiro, velho. Não consegui ainda a vitória, né? Semanas passadas eu fui pra Las Vegas, lutei, não consegui o êxito da vitória, mas... Uma guerra, uma guerra, velho. Como eu falei, né, tem lutas que você sai realmente com a sensação de perda, e tem lutas que você sai com a sensação de vitória, vitória pessoal, assim, vitória em poder demonstrar o seu trabalho, em poder vencer aquela guerra da diversidade, porque a maior guerra não é ali dentro. A maior guerra é um antecedente, você chegar... É um processo, né? Exato. E, pô, eu consegui chegar no processo, né? Eu até falei numa outra entrevista, quando eu pedi a Deus nos meus pensamentos, nas minhas orações, era que se não fosse a vontade dele, a minha vitória, mas que ele pudesse me deixar de pé pra que não acontecesse o que aconteceu no ABC São Paulo. Que eu pudesse mostrar, pelo menos, o meu coração, a minha vontade, a minha guerra, sabe? Que é isso que eu sou. Eu consigo vibrar a paz no meio da guerra. Quando eu falo isso, a galera fala, porra, mas... Não sei. Quando eu entro ali, parece que eu consigo assumir o protagonista do próprio Cainan, sabe? Aquilo ali é o que eu sou. Eu sou a guerra, eu gosto de vibrar aquilo, eu gosto de trocar porrada, eu gosto de levar essa emoção pro público, sabe? Eu vibro isso. E isso, velho, vai ser independente do evento que eu tiver, vai ser independente de onde eu for lutar. Eu sou isso. Eu sou o show que o público gosta. Eu posso perder, mas graças a Deus eu sou tão abençoado e iluminado que ainda assim o público sai falando, pô, parabéns, você lutou pra caralho. Então, eu não tenho o que reclamar, eu só tenho o que agradecer a Deus. Eu sou abençoado por estar no UFC. Eu fiz isso acontecer, né? Junto com todas as pessoas que estavam comigo. Sou muito grato ao Mestre Vira Volta, porque foi um cara que me fez chegar no UFC. Hoje eu não estou com ele mais. Muita gente fala que... Deixa eu falar o que quiser falar, pô. Eu sou isso aqui, eu sou a realidade. Eu sei reconhecer quem me colocou, sei ser grato quem passou por mim. Sou grato pelo que hoje eu estou vivendo ao lado das pessoas que eu estou conseguindo viver. Estou hoje na Fight Ness, estou muito feliz, muito bem resolvido com o que eu passei. Muito feliz com o que hoje estou vivendo, galgando o meu espaço. Você pode acertar que as próximas vão ser vitórias. É isso, meu irmão. O guerreiro baiano, Kainan Krutchevski, que aqui hoje não se liga. Kainan, são quantos anos de carreira você tem? 12 anos de carreira de MMA. O MMA profissional começou em 2012. 12 para 13 ali. Tem alguma curiosidade que você possa falar para a gente rapidamente? Alguma curiosidade que você tenha vivido? Ou que você gosta de fazer antes de lutar? Tipo, usa a mesma cueca para lutar todas as vezes? Tem uma coisa assim? Na luta, eu geralmente tenho o costume de acordar, fazer alongamento, tomar um sol. Eu gosto de me energizar, sabe? A terra é a gaia, né? A mãe terra traz energia para a gente. Eu perguntei da curiosidade, porque a Evelyn Rodrigues, lá em Vegas, sempre traz uma curiosidade bacana para a gente aqui, né? Mas aí, conta para a gente aí, Evelyn. E aí, André Azevedo, galera do Se Liga. Estou ao lado da Carol Rosa, que vai enfrentar a Penic Yanzá neste sábado aqui em Las Vegas. Olha só, gente. Acabei de descobrir uma coisa, que na verdade eu já desconfiava, porque uma vez eu e a Carol, a gente acabou se atrasando para ir para uma luta dela em Abu Dhabi. E aí, no meio do caminho, eu dei um chocolate para a Carol. Eu comprei um chocolate, porque eu estava com muita vontade, eu sou chocólatra. E a Carol segurou esse chocolate. Até quando, Carol, que você comeu? Foi três semanas na geladeira, para ninguém comer, e eu comer sozinha. E isso é uma coisa que eu faço. Eu gosto muito de fazer doces para minhas amigas e tal, eu gosto de agradar. E o que eu faço? Sempre tiro um pedacinho, congelo, deixo um mês na geladeira, e quando eu luto, eu vou e como. Mas isso é porque você está na dieta e está focada. Isso, isso. Dieta, fico dois meses regrada, congelo tudo que eu posso e como depois. E você congela tudo que você tem vontade de comer, ou que vai aparecendo, você vai, ah, quero comer isso, vou guardando um pedaço. Normalmente é mais doce, porque eu gosto muito de doce. Então, eu chamo minhas amigas para ir lá para casa, eu faço bolo, torta, e aí eu acabo congelando. Como é que é a mentalidade para fazer o doce e não comer? Cara, eu gosto muito de agradar as pessoas que vão na minha casa. E quando eu entro em dieta, assim, eu não posso passar a comida, eu faço de boa, que eu fico regredinha, mas aí eu tenho que guardar, senão eu fico na vontade. Agora, Carol, conta para a gente o que está guardado nessa geladeira para você comer depois dessa luta. Cara, está guardado uma torta de limão e um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que passando a luta, chegando no Brasil, é certo. Então, aproveita, vamos chamar a galera do Se Liga para assistir essa luta da Carol nesse sábado. Gente, ela é a número 8 do ranking, vai enfrentar a número 11, que é a Panic Ansar, nesse sábado aqui em Las Vegas. Conta aí, Carol, o que a gente pode esperar dessa luta? Bom, galera, não percam, com certeza que vai ser uma grande luta, um grande show, assim como todas as minhas lutas. Então, fiquem na torcida, o card está incrível e foquem na minha luta, que tenho certeza que vai ser um grande show. É isso, gente. Beijo para vocês, semana que vem eu estou de volta com mais uma curiosidade aqui no Se Liga. Show de bola. Bacana, né, cara? É o Rodrigues, sempre traz curiosidades bacanas. Beijo para você, mamãe. Vamos para o primeiro desafio? Vamos lá, vamos lá. Está pronto? Estou pronto, galera. Então, vamos embora, Kainan Kruchevski, o Bahia com a gente aqui, o primeiro desafio do Se Liga. E o desafio é o seguinte, vou te fazer três perguntas. Você veio do Contender Series. Você vai ter que me dizer quem desses atletas aqui, ou dessas atletas, não assinou o contrato através do Contender. Simples assim. Vou te dar alguns nomes e você vai me falar, tá? Então vamos lá. Primeira opção, quem desses não assinou pelo Contender? Maíra Chitara, Luana Pinheiro, Gregory Robocop, Jair Tomalhadinho. O Gregory. Certa resposta, Gregory Robocop. Próxima pergunta, quem desses não assinou através do Contender, tá? Tiago Moisés, teu companheiro de equipe. Quem não assinou. Não assinou. Tiago Moisés, Diego Lopes, Caio Borralho, Johnny Walker. Johnny Walker. Errado. É sério? Errado. Ele assinou naquela temporada que o Minotauro até anunciou no microfone. foi o Diego Lopes que ele foi pra assumir a luta, é verdade. Ele perdeu com o Tubarão, cara. Ele lutou contra, eu tava lá no New Jersey que ele assumiu a luta contra o... O Oficar, pô? Exatamente. É isso. O Claudio Ribeiro lutou nesse evento, abrindo, ganhou e ele aceitou essa luta realmente. E ele perdeu pro Tubarão no Contender, que foi teu companheiro de equipe lá. Vocês chegaram a treinar juntos? Não treinei junto com o Tubarão, treinei com o treinador dele, né? Com o João Paulo Bomba. Entendi, entendi. Boa, boa. Vamos lá? Vamos pra mais uma? A última. Ó. 1x1, hein? Tá bom. Tá 19. Empate agora. 19x19. Porque eu perdi pra H10. Opa, aí sim. Aí é barril. Vamos lá. Quem não assinou com o Contender? Alan Puro Osso, Karine Killer Silva, Rodrigo Zé Pulmeia, Marina Rodrigues. Eu acho que foi o Puro Osso. 19x19. Puro Osso? Certa resposta. Venceu. Dois rounds a um, boa. Ficou aqui no apreensivo, né? Foi na decisão dividida. Foi bem, foi bem. Tá certo. Karine Killer, Zé Pulmeia e a Marina Rodrigues assinado. Primeiro desafio, então. Parabéns aqui. O Kainan venceu. Decisão dividida. 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 Kainan, teu sobrenome é polonês? Polonês. Kruchewski. Exato. Só letra pra mim aí, o Kruchewski. Como é que é? K-R-U-S-C-H-E-W-S-K-Y. Rapaz, aprender na escola a escrever, pra falar, é porque eu sofri de um bocado, né? Qual o seu nome completo? Kainan, o Kruchewski. Hã? Né? Quem? Quem? Como? Como é que é? Você tem que soletrar a vida inteira, né? Não tem jeito. Sobrenome complicado. Pois é. Então, você tem experiência em soletrar. Meu nome é Azevedo, eu não preciso soletrar pra ninguém, você precisou a vida inteira. E esse nosso desafio é sobre isso. A gente vai ter que... Eu vou te passar os nomes, você vai ter que soletrar e vice-versa. Fechado. E aí quem vencer leva um round e quem perder paga 10. Eita. Combinado? Até pra falar o nome aqui vai dar... Não tem problema. Então eu vou ter trabalho pra soletrar isso. Vamos aí. Beleza? Então vai, pode começar. Eu quero que você solete Carolina Kovaliek. Eita, Kovalkevich. Kovalkevich. Carolina Kovalkevich. Ele já sabe. Vou tentar. K... O primeiro nome também? Também, né? K-A-R-O-L-I-N-A. Carolina. K-O-W-A-L-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N Valentina Shevchenko. V-A-L-E-N-T-I-N-A. Valentina. Agora lascou. Shevchenko. Já errou. Ainda falei, Shevchenko. Tchenko é que tem um C. S. Vai, mais uma tentativa. Vai. S. H. E. V. Shev. C. H. E. N. Se é K ou se é C. K. O. Acertou. Assim, vamos fazer um critério. Não, não valeu. Mas no critério, ele foi melhor que o meu Kovalkiewicz. Eu tenho que reconhecer. Kovalkiewicz errei mais três letras pra frente. Se esse empatar... Então vamos lá. Manda aí, a próxima. Ó, eu quero que você solete agora... Merab... Divalishvili. Divalishvili. Essa é fácil. M-E-R-A-B. Merab. Divali é D-V-A-L-I-S-H-V-I-L-I. Hmm... Aeeeeeé... Acerta a resposta. Boa. Agora é só pra você. Bellal muhammad. Bellal... Bellal muhammad. B-E-L-A-U. Errou o Bellal. É mesmo? Errou o Bellal. Na época eu não gosto de Bellal. Bellal com L. Bellal com L... Esse Muhammad é difícil, tá? É com dois M's e com U. Geralmente você pensa em O, Mohamed. É com U e o Mad é com A no final. O Muhammad, o M-U, eu sabia porque eu já tinha visto a pronúncia, a escrita, né? M-U-H-A-M-M-A-D. Muhammad, é Muhammad. Muhammad. Bom, então tô na frente, né? A certa é essa, hein? Fechado. Adais, sou eu agora. Você agora, se ganhar já era. Michael Olek... Yes, Olek Xochuk. Exatamente. Esse é muito cível. Rapaz, eu tentei deixar pro final, mas... Caraca, ela botou pra ver. Mihal Olek Xochuk, vamos lá. É Michal. M-I-C-H-A-L. Mihal. O-L-E. I-J. Não. Já é o J antes do E. K. Olei. Olec. S. Nossa, por que eu falei J? Não é Olei, é Olec. Nossa, Olec. S-E. Aí daí pra frente, não é? Daí, é sopa de letrinha, cara. Fala aí como é que é. O-L-E-K-S-I-E-J-C-Z-U-K. Porra, rapaz. Por que o cara tem um nome desse? Não dá pra escrever pra ler. É um alfabeto inteiro. É. Doideira aí, de consonante, né? Vai. Você tem chance ainda, hein? Pra tá, né? Então agora eu tô 1x0 e ele tem a vantagem se ele acertar essa. Se você acertar, você ganha, tá? E ó, dá pra ganhar, hein? Xavikath Rakmanov. Oh, meu Deus, é um russo. Xavikath é aquele cara do Uzbekistão lá. É o Uzbekistão, ele? Que usa aquele chapéu. É o cabuloso nômade do 7x7 que bate em todo mundo. Não, achei que era o que o Elves tinha lutado a última vez. Não, não, é o Xavikath. Xavikath Rakmanov. Xavikath. Xavikath. Errou. Já errei. Já errou. Oh, Xavikath, muda o nome. S-H-A-V. S-H-A-V. K-A-T. K-A-T. K. R-A-K-H-Monov. Rakmanov. Rakmanov. E ainda falam do meu nome. É, meu parceiro. Assim, você vai ter que pagar 10. Porque essa eu ganhei. Ah, eu não acredito. Não ganhei um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê. Aê. Atleta de alto nível, alto rendimento. Pagar 10 é, ó. Melzinho na espeta, pô. Show. Parceiro, prazerzaço te receber aqui no Se Liga. Espero que você tenha sido divertido, certo? Complementou o treino agora aqui, fazer a flexão, tá bom? E meu irmão, tô na expectativa pra próxima luta, você vencer ou narrar pra vitória, se Deus quiser, certo? Sexta-feira, vem aqui no Resenha pra gente trocar uma ideia. Fechado. Fechado. Fechou? Combinado? Fechado. Então, galera, já fica aí a dica sexta-feira aqui no Resenha com eles. Não percam. Obrigado pelo espaço. Obrigado por estar vindo aí falar um pouco do meu trabalho. E podem ficar esperando grandes guerras, grandes emoções e grandes vitórias pra vocês. Cainan Bahia, Cainan Khrushchev, burro na cabeça. É, e guilhotina no chão você demora, amigo. Valeu, ó. Semana que vem, outro convidado especial aqui pra você no Se Liga. Tô. Eu vou convidar pra você... Começamos bem. Hoje nós vamos estar participando aqui do Se Liga. Eu vou trazer vocês aqui agora pra vocês. Luciano Andrade, vem pra cá. Opa, garoto! Eita! Já falei errado, meu Deus do céu. André, André. André, André. Ah, essa eu gostei. E... Tchau, gente. E aí, E aí, E aí ...